Tudo era belo Mas passou o tempo e você me esdobou Dizendo por aí que nunca me amou E eu já fiz de tudo pra você não acabar Até na sua porta eu já fui chorar Mas aqui se faz, aqui se paga Tá pagando, tá chorando Chora agora, vou embora Tá sofrendo de paixão, implorando o meu perdão Chora agora, vou embora Tá morrendo de amor, desejando o meu calor Ô Marcelo Baiva! Bom demais, Santiago! Tudo era belo, tudo era lindo Eu só queria ver você sorrindo Mas passou o tempo e você me esdobou Dizendo por aí que nunca me amou E eu já fiz de tudo pra você não acabar Até na sua porta eu já fui chorar Mas aqui se faz, aqui se paga Tá pagando, tá chorando Chora agora, vou embora Tá sofrendo de paixão, implorando o meu perdão Chora agora, vou embora Tá morrendo de amor, desejando o meu calor Chora agora, vou embora Tá sofrendo de paixão, implorando o meu perdão Chora agora, vou embora Tá morrendo de amor, desejando o meu calor Chora agora, vou embora Tá sofrendo de paixão, implorando o meu perdão Chora agora, vou embora Tá sofrendo de paixão, implorando o meu perdão Chora agora, vou embora Tá sofrendo de paixão, implorando o meu perdão